Fala meu doutor, tudo bom? Você que fez isso comigo? Ô pessoal, deixa eu, tô passando por aqui pra mostrar pra vocês o perigo E aonde não tem perigo, vou mostrar pra você o perigo, tá? Aonde que você ia saber que isso aqui ia ter uma flepa, né? Olha só, presta atenção Dá pra analisar, isso aqui é um pau da barraca Que eu vou até tirar isso aqui Agora eu tô veado, tá pessoal? Tô veado porque nessa daqui eu não caio mais não Aliás, eu posso até cair porque a gente nunca diz que não cai, né? Olha só o que aconteceu com o meu dedo Presta atenção aqui, ó Do lado de cá, entrou uma flepa Eu vou postar o vídeo aqui, é forte, viu? Atravessou o dedo inteiriço E saiu do outro lado aqui, ó Do outro lado, ó Entrou aqui e saiu aqui Nunca na minha vida tinha atravessado algo em mim Vou te falar a verdade Atravessou algo em mim hoje, né? Nunca na minha vida uma flecha tinha passado por mim Literalmente falando, tá pessoal? Mas o que acontece? Meu doutorzinho já me ajudou aqui, ó Já Ele tava com álcool Ele tava jogando álcool na mãozinha dele Mostra a mãozinha aqui Aí ele tava limpando aqui com álcool E então foi bem na hora, ele jogou álcool Eu puxei com o dente Meu filho gravou Mas da onde que você ia saber, pessoal? Isso aqui é da barraca? Eu tava tentando armar essa barraca Eu tinha perdido aqui... Isso, eu tinha perdido aqui ali Acho que dá pra mostrar aqui pra vocês, ó Não sei se dá pra mostrar Eu vou tirar Acho que isso não vai acontecer de novo Pessoal, o incrível é que quando eu tirei o objeto cortante Já jogando álcool O que acontece? Desculpa aí, porque eu não tô olhando aqui pra câmera Quando eu tirei o objeto cortante Já jogando álcool O que acontece, pessoal? Foi... Foi de imediato, passou a dor Passou a dor O troço era bem fininho Igual uma agulha Igual uma agulha Olha só, pessoal Olha como é que... Olha só Eu queria juntar aqui Essas partes, né? Então eu fui introduzindo aqui Eu esquentei essa mangueirinha aqui, né? Porque eu não queria perder esse pau dessa barraca Eu não tinha outro pra... E esse pauzinho aqui, ó Saiu uma flepa aqui, ó A ponta dela aqui, ó Essa flepa aqui atravessou meu dedo Tá vendo, pessoal? Dá pra ver? Daqui do meio E eu vou mostrar o vídeo pra vocês aí É meio forte, né? Quem não tem estômago não fica, não Quem não tem arma de dar dor não entra, não Isso não tem nem 15 minutos Eu já tô trabalhando aqui de novo Olha só Uma flepa saiu daqui Da onde a gente não esperava uma flepa, né? Ou seja O que eu posso dizer pra vocês, pessoal Que toma cuidado, ó Toma cuidado Agora mesmo que eu vou colocar aqui Eu só vou pegar só na mangueira, né? Aonde não se espera algo liso Uma superfície lisa, tá? Que nem essa, né? Essa é uma mangueirinha, pessoal De barraca pra sustentar Vou mostrar pra vocês ali O que eu tô fazendo, né? Domingo, assim, a gente fica Vou mostrar aqui, tá? Vou virar o vídeo Vou mostrar É porque eu tô colocando elástico Aqui na barraca Esse elástico aqui por dentro Porque eu tinha perdido aqui Umas partezinhas dessas aqui Então a flepa passou por aqui Atravessou E o incrível é Que atravessou meu dedo Não tô sentindo inchar nem nada Não tá doendo Muito esquisito O álcool Quando eu joguei álcool Já fui puxando ela Acho que o álcool já foi Já foi fechando Como é que pode, hein? É muito estranho E aqui tá aí Eu vou terminar aqui Eu acho que Fica a lição Da onde você não Espera é que sai Fica aí a dica, tá? Vídeo aí Ah, tá Como é, eu pego meu telefone Joga álcool, Rafa Nossa, cara Esse é a flepa Eu pensei que não ia sair A flepa assim, não Tá fazendo vídeo? Tô Bota no claro aqui Nossa Eu fui puxar aqui, ó Aí a flepa vem daqui Tem que tomar cuidado Olha, atravessou o dedo Pera aí Meu Deus do céu Não, pera aí Deixa eu mostrar Não, não, não Tá Ah, eu nunca tinha visto Nada na vida Olha só Tomando o espinho Acessou o dedo Tá vendo? Primeira vez que algo Atravessa na minha vida Na minha mão Vem Mostra aí de verdade Nossa A foto aí, tá bom o vídeo? Nossa Meu Deus do céu Nunca que eu imaginei Que uma flea pudesse Seria assim Nunca, nunca, nunca Lisinha aqui, ó Nunca imaginei Que saiu daqui no canto, ó Eu tô empurrando isso aqui Com a mão Meu Deus, ó Ó Não dá pra mim, irmão Acaba assim Eu tô empurrando isso aqui no canto, ó